Bom dia! Aliás, eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas o fato é que eu resolvi comemorar meu aniversário. E eu tô com leve medinho de flopar na vida real também. Traduzindo, ninguém ir na minha festa. Mas vamos deixar pra mais tarde, por enquanto eu vou me preparar pra esse dia que eu vou enfiar o pé na jaca. E pra isso eu preciso tá bem comido. Era pra ser fitness, mas eu não consigo. E pro tanto de cachaça que eu vou beber hoje, eu preciso de muita água. Pra manter a curts e a energia que eu vou gastar hoje. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer um dia de beleza só pra mim nesses dias especiais. Por enquanto, eu vou de máscara e de argilha mesmo. E lembra que eu falei daquelas inseguranças? Esse é o primeiro aniversário que eu comemoro, assim, depois que eu me assumi publicamente. E o segundo que eu comemoro, eu faço festa. Eu tenho essa insegurança. Será que alguém vai ir se eu fizer alguma coisa? Então, esse é o motivo da minha insegurança. Vamos ver, né? Mas estão me preparando em vestir, looks. Vou mostrar os looks pra vocês. Meio básico. Mas eu vou mostrar. Além do look, da pele e tudo mais que eu tava fazendo, eu também queria dar um jeito na barba, né? Eu tô em crise querendo parecer jovem, daí eu não tô deixando essa barba crescer. Mas logo, logo eu deixo ela voltar. Nessa parte aqui, eu deveria colocar uma musiquinha estéreo pra vocês distraírem da minha voz. Mas, olha o resultado. Eu não gosto de muita enrolação. Depois de tudo isso, eu ainda tava me achando básico. Então, eu resolvi fazer uma coisa eu mesmo, que às vezes eu faço. Que é o risquinho na sobrancelha. Uma curiosidade. Eu corto meu cabelo. Eu faço minha barba. Eu faço todas essas marmotas aí na minha cara. Por isso que nada fica 100%. Fica tudo sempre meio merda. Mas esse risquinho, deixa eu falar pra vocês mesmo. Ficou bom. Ficou legal. Eu gostei. De 0 a 10, pra mim, tava um 6. Quando eu vi que não ia melhorar, eu pensei. Vou ficar bêbado. O meu plano é não lembrar nem meu nome. Eu tô focado nisso. Eu espero muito que eu consiga. E lembra que eu falei que ia mostrar o look pra vocês, né? Só uma coisa. Nada de criar expectativa. Porque é um look básico. O meu objetivo era achar uma calça bem trabalhada. Mas eu não achei. Então, eu foquei no segundo objetivo. Que era ser funcional na hora de dançar. E pra compensar, eu me enchi de acessórios. Que eu não uso geralmente. Ainda mais na cor dourada. E tava chegando a hora de eu saber se essa festa ia dar certo ou não. E eu só lembrei de mostrar pra vocês o look quando eu cheguei lá. E ficou assim mesmo, gente. Ele serviu pro objetivo. Eu pensei que eu ia passar vergonha. Acho que eu passei. Mas descobri que eu tenho um talento mínimo pra dança. Eu vou investir nisso. Aguardem os próximos vídeos. Vai, mãe. Fira a bula. Jéssica. É o drum dos filhos. Vai, Jéssica. Vai, Jéssica. O que me consola é que eu não fiquei nessa vibe bêbado sozinho. Todo mundo que foi, curtiu pra caramba. Dançamos até o chão. Sem vergonha nenhuma. E eu ainda cumpri a meta de, apesar de bêbado, emendar outra balada. Olha, eu sinceramente espero que o ano todo seja uma loucura como foi isso. E que eu esteja disposto a me entregar pra tudo. Porque se não fosse essa disposição que eu não tirei de sei de onde, eu não teria conhecido a Samira Close e também a Jalu. Então a lição que fica pra mim e pra vocês, se quiserem, é aproveitar a vida e estar disposto pra o que ela tem a oferecer e dizer sim. Mesmo que venha o dia seguinte e você esteja acabado. Precisando só de um miojo pra comer. Apesar de ter bebido muita água totalmente desidratado. Mas feliz. Até o próximo, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho